Música A gente já testou por aqui uma TV de 72 polegadas que era muito grande e as TVs cresceram não só em tamanho, mas também em resolução essa aqui é a TV de 84 polegadas de LG com resolução 4K se aquela TV de 72 polegadas já era grande, essa aqui é maior ainda só pra gente ter noção, ela é equivalente a 4 TVs de 42 polegadas e também é maior que um colchão de solteiro, é quase do tamanho de um colchão de casal e de altura não fica muito atrás de um fusca não olha só como eu fico aqui do lado dela, a TV realmente é grande mas com uma tela desse tamanho, será que a imagem não fica distorcida ou pixelada? a resposta é não as imagens da TV aberta em Full HD ou imagens de Blu-ray ficam perfeitas, sem distorção a LG informa que ela ainda conta com o recurso Resolution Upscaler Plus que seria capaz de aumentar o nível de detalhes de imagens com menor resolução nós fizemos 4 testes assistimos um filme em Blu-ray uma animação 3D também em Blu-ray TV digital aberta com sinal HD e com sinal SD e podemos dizer que as imagens realmente são muito boas mas nada assim milagroso a qualidade da imagem exibida, claro, depende da fonte mas no geral, as imagens ficam boas não ficam pixeladas nem distorcidas elas ficam grandes se a imagem original tiver algum defeito ele também vai ficar grande tanto é que nós ligamos um Super Nintendo nela um videogame de 16 bits as imagens, claro, são de 16 bits mas não ficam distorcidas elas ficam grandes bem grandes a tela grande também ajuda na hora de ver filmes em 3D já que a imersão é bem maior como os óculos deles são de tecnologia passiva eles são bem mais confortáveis e as imagens não tem interferência muito bem, e o tal 4K? a resolução 4K ou Ultra HD é 4 vezes maior que a Full HD e 24 vezes maior que a resolução da TV convencional são 8 milhões de pixels por imagem ele foi o formato escolhido para ser o padrão do cinema digital pelos maiores estúdios de Hollywood como ainda não existe uma mídia física nem um player próprio para o formato a LG emprestou um Media Center para a gente e foi só ligar o aparelho que vimos o verdadeiro poder dessa TV as imagens promocionais em 4K surpreenderam todo mundo que entrou no nosso estúdio o brilho, o contraste, as cores, os detalhes tudo é muito nítido mas temos um problema o que e como assistir conteúdos em 4K hoje? já existem alguns poucos vídeos em 4K no YouTube existe até uma previsão do Netflix também fornecer vídeos em 4K mas ainda é muito pouco não sabemos, por exemplo se o conteúdo 4K vai vir em mídia física ou por download e nem o tamanho desse arquivo por enquanto, é só especulação já o design dessa TV é muito bonito com as bordas finas e a base cromada que também é giratória dá para pendurar a TV na parede mas daí a parede tem que ser bem firme pois a TV sem a base pesa 70 kg a quantidade de conectores não é diferente das outras TVs temos entrada componente, composta, 4 HDMI, 3 USB, entrada RGB, entrada LAN para internet ela conta com Wi-Fi nativo, sem a necessidade de adaptadores e ainda tem o recurso Smart Share para acessar conteúdos multimídia armazenados em outros dispositivos os recursos de Smart TV são os mesmos das outras TVs da LG como ela conta com um processador Dual Core o acesso aos menus e conteúdos é bem rápido o Magic Remote também está presente muito parecido com o controle do I é só apontar e clicar ele também reconhece comandos por voz para os gamers temos a função Dual Play bem legal para jogos que divide a tela o áudio também merece destaque como a TV é bem grande a LG conseguiu colocar alto-falantes bem potentes são dois alto-falantes de 10 watts cada e dois subwoofers de 15 watts cada que reforçam o som e tornam a experiência ainda mais rica por se tratar de uma tecnologia nova é claro que o preço é bem alto comparando com outras TVs a tendência é que a tecnologia vá se popularizando e ficando mais barata mas quem não quer esperar por isso e quer ter a TV mais moderna disponível hoje no mercado brasileiro terá que pagar mais informações sobre essa TV aqui você encontra no link aqui na descrição do vídeo se você ainda tem alguma dúvida deixe aqui nos comentários que a gente responde valeu!